Em janeiro de 2023 nós tivemos a estreia do Divertido, Megan, e também a gente teve a estreia do Suspensa, Instigante e Desaparecida. Dois filmes que conseguiram ser interessantes na medida do possível, Desaparecida é maravilhosa. Mas Megan conseguiu também entregar o Prometido. E agora em 2024 recebemos Mergulho Noturno, que eu me diverti assistindo, eu não vou mentir, mas muitos vão achar esse filme terrível. Porém assim, é um entretenimento daorinha pra você assistir com seus amigos e todo mundo ficar reclamando, sabe? Nada melhor do que um terror pataquada da Blumhouse pra gente dar risadas de nervoso. Eu adoro! E hoje eu quero falar sobre esse filme sem spoilers. No começo pra quem ainda não assistiu, dá metade pro final com spoilers. Vou desenrolar um pouquinho sobre o que aconteceu, minha visão de alguns pontos do filme, mas é isso. Vocês conhecem o formato do vídeo e a partir de agora, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos e séries de filmes. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme ou se já assistiu, ou se não vai assistir. Coloca tudo lá que eu quero muito saber. No filme nós conhecemos a família Waller, que se muda pra uma nova casa. E o Ray é o patriarca da família, que era um ex-jogador ali de baseball, que descobriu esclerose múltipla e teve que parar ali de jogar pra se tratar. Mas ele sonha em voltar um dia a jogar novamente. Enquanto isso, a esposa dele, a Eve, cuida dele, cuida da casa, cuida das despesas, cuida dos filhos. São a Izzy e o Elliot. E a tadinha faz tudo e mais um pouco e ainda trabalha. Então, Jesus. E ela sofre também durante o filme. É. Ela é a personagem, na minha visão, que mais sofre. E essa família, então, chega nessa nova casa. E é recomendado que o Ray faça a hidroterapia, né, pra tratar a esclerose múltipla. E tem uma piscina na casa que, literalmente, faz milagres. E toda a família se diverte nessa tal piscina. Só que, aos poucos, o Ray começa a melhorar misteriosamente. E, enquanto isso, todos os outros membros da família, incluindo o gatinho que, obviamente, acaba sendo morto, já deixa esse aviso, acabam sendo atormentados por essa piscina assombrada. E o diretor, Bryce McGuire, estreia na direção aqui do filme. E ele pega a base do curta-metragem dele de 2014, pra desenvolver toda a história que a gente vai ver aqui. E, assim, ele conseguiu, realmente, criar algumas cenas de suspense bem eficazes. Com uma cena de abertura da menininha sendo atraída até a piscina. Eu acho que foi uma cena que funcionou bem pro começo do filme. Só que, assim, mesmo que algumas cenas funcionem bem, a maioria delas funciona muito mal. Na verdade, elas quase não funcionam. Esse é o grande problema. Tipo, praticamente, todos os jumpscares do filme foram entregues no trailer. E, no filme, eles não chegam a assustar. A atmosfera criada não é tão assustadora quanto eu imaginava que seria. E, quando a gente chega no último ato, o filme exagera tanto, em tantos sentidos, em tantas situações, que a própria mitologia em torno da piscina se torna confusa e exaustiva de você acompanhar. Tipo, você já não quer mais saber o que está rolando na piscina. Você só quer que acabe logo. Sem contar que, em muitos momentos, o filme estava muito perdido no que ele queria fazer ou no que ele queria entregar. Ele não sabia se ele queria ser sério ou se ele não queria ser tão sério e se levar menos a sério. Isso faria com que ele se tornasse um pouco mais divertido. Ou se ele queria ser um terror, ou se ele queria, na verdade, ser um drama familiar com pitada de terror. O que ele queria ser? Tudo aqui era meio descompensado. Você sentia que estava tudo desbalanceado. E esse é um ponto um pouco errado do filme, sabe? O próprio Ray, que é o nosso protagonista, é um personagem sem muito contexto dentro da história. O filme vai e volta no passado dele, sendo jogador de beisebol, e mostra a paixão que ele tem por isso. Tanto que ele tenta, mesmo com esclerose múltipla, jogar ali e ele falha miseravelmente, porque, obviamente, ele não deveria estar fazendo aquilo. Mas isso também traz um lado diferente quando ele está em casa, porque ele ama a família dele, ele ama os filhos, a mulher, ele gosta da família. Mas ele também ama jogar, ele ama o que ele faz, o trabalho dele. Então ele fica nessa dualidade de escolher a família, escolher o trabalho, ele não sabe, ele tem a doença. A gente entende isso, porque fica claro em vários momentos, o filme bate nessa tecla várias vezes, mas tá, onde eles querem chegar com todo esse rolê? Não sei, será que eles queriam trazer uma abordagem onde, ai, às vezes a gente tem que fazer escolhas, e às vezes a escolha é a mais difícil possível? Se era isso, sei lá, talvez eles tenham atingido o objetivo, mas não foi empolgante. Tanto que não acrescenta um peso emocional no final, que era um peso emocional necessário, pra o desfecho da história, que, assim, era preciso, sabe, no final das contas. E, assim, eu não julgo nem o White Russell que interpreta o Ray, porque ele é um ator ótimo, na verdade, o elenco inteiro desse filme entrega muito o prometido. Entretanto, o filme também não exige muito deles, no final das contas, você percebe que todos os personagens aqui são tão profundos quanto o Pires, porque quase nenhum deles tem camadas, pra ser sincero, né, a filha ficando ali com o garotinho que ela acabou de conhecer na escola, tá, foi só pra servir pra uma cena de jumpscare, porque nada mais que isso. Mas, assim, antes de terminar essa parte sem spoilers, eu preciso dizer que eu não achei o filme de todo ruim, me diverti com a experiência da piscina maligna, achei o conceito legal, dei algumas risadas com algumas tosquices, e algumas das cenas de suspense, né, que gerariam cena de terror, foram bem montadas, mas nunca chegavam a ser cenas de terror. Eram mais cenas de suspense, e é isso. Mas não tem como eu falar que esse filme é bom, é um filme meia-boca. É aquele filme indicado pra 14 anos, que não tem ousadia, é um filme que, realmente, parece aquele filme de TV, sabe, que provavelmente vai passar em vários momentos na TV. Talvez se torne um dos filmes ruins amados pelo público do sofá, que vai assistir em casa? Talvez. Já que o filme não é tão pesado, mas, ao mesmo tempo, no final das contas, consegue dar um cagaço em alguns medrosos. Então tem muito disso nesse filme. Só que, de um modo geral, Mergulho Noturno é um filme medíocre, que tenta, às vezes, ser um terror, que tenta, às vezes, ser um drama familiar, e nunca nivela nada que ele precisa. É como se fosse um copo d'água, sabe? É, a água tá ali, a água não tem sabor, a água a gente precisa beber às vezes, mas não necessariamente a gente gosta de beber água, mas a gente precisa. E a água é algo sem graça, sabe? Tipo, não é algo empolgante, como se você fosse beber outra coisa. Mas é isso, sei lá, eu queria fazer uma analogia à água, mas não sei se é tão legal. Mas era isso que eu tinha pra falar sem spoilers. É divertido, mas é ruim. É isso. É tipo o filme da Bloom House com a Lucy Hale. Passa o pano? Passa. Mas é ruim pra caramba. E se acha que, até esse ponto do vídeo, coloca algo referente à natação, à piscina, coloca lá nos comentários pra eu saber o que você viu até esse momento. Eu acho que você já seguiu, já se inscreveu, já comentou lá embaixo, e a partir de agora, com spoilers. Então, agora, vamos falar com spoilers dessa piscina amaldiçoada que tá no quintal dos Waller. E o filme deixa bem claro que essa tal piscina tá conectada a uma fonte mágica que fica no solo, que as pessoas usavam há milhares de anos pra fazer pedidos. Mas, em troca, outra pessoa teria que ser sacrificada pra esse pedido se tornar realidade. Mas, pelo que eu entendi, os povos antigos usavam esse tal lago, né, essa tal água com consciência, então eles sabiam o que eles estavam fazendo. E eles só usavam quando era necessário. Porém, os habitantes dessa casa, ao longo dos anos, não sabiam que a piscina tava sendo possuída por um lago que ficava embaixo dela, águas naturais que ficavam embaixo dela. E acabou que as pessoas entravam e inconscientemente pensavam em algo, e esse algo se tornava realidade, mas, obviamente, precisava de uma vítima pra fazer a troca. Então, as pessoas estavam sendo manipuladas pela água, e, no final das contas, ninguém era realmente do mal nessa história. Tanto que o Ray nem sabia das regras dessa tal piscina mágica, ou porque, também, ele começou a se curar da esquelerose múltipla dele, depois que ele começou a nadar ali. Ele só entendeu, na verdade, que, depois de ter começado a hidroterapia, ele começou a meio que a melhorar, né, a se curar. Então, ele pensou, ah, a piscina pode ser benéfica pra mim, essas águas termais, né, que falaram que estavam saindo ali de baixo, eram boas. E os olhos dele estavam brilhando, já que ele tava se curando, e ele pensando no trabalho, e a família começou a ser atormentada, né, pela piscina. E depois de muitas assombrações que contaram com o gato sendo engolido pela piscina, só perpetuando o típico trope de animal sendo morto no começo, ai, eu tenho muita raiva disso. Depois, a mãe sendo atormentada, o filho sendo atormentado, e quase ele de arrastar pra cima, e a filha também sendo atormentada pelo Marco Polo. E ela até foi pro submundo, né, da piscina, que é quase que um buraco de minhoca que engole almas pra outras dimensões. Eu achei, na verdade, esse rolê aí da piscina bem hilário, e também achei hilário todas as pessoas nesse filme saberem nadar, e ainda, por cima, conseguirem segurar o fôlego por tanto tempo. Eu nunca vi tanta gente que segura o fôlego por tanto tempo, mas que isso é pra julgar, né? E depois de todo esse rolê que rolou aí durante o filme, a Eve vai até a casa da dona anterior, que perdeu a filha na cena de abertura, né? E a Eve confronta ela, falando, minha filha, o que que rolou ali? E a gente descobre que essa mulher tinha um filho encamado, esse filho encamado se curou misteriosamente, e essa cura misteriosa, na verdade, foi uma troca, né? Ele foi curado, e a troca foi pegar a Rebeca, que era a filha dela. E ela super deixou, porque ela tava sendo manipulada pela aquela água preta da piscina. Tanto que a água preta sai pelos olhos dela, depois a gente também viu o Ray sendo manipulado com veias pretas, a água saindo dele também. Eu até senti uma vibe de Amity, viu, nesse momento aí do filme. E o final da história aqui do filme traz um embate entre o Ray e sua família, e coloca ele em xeque pra saber se ele tem um amor pela família, ou amor pelo jogo, né? Se ele quer se curar da esclerose. E essa é uma questão legal, que poderia ter sido abordada de uma maneira diferente, mas o filme preferiu colocar todo um corre-corre que não ia pra lugar nenhum. E também um corre-corre que não tinha emoção, meu Deus. E a lentidão do filme é algo que acarreta nesse final. Quando o Elliot cai na piscina e vai pro mundo paralelo, aí vi nada ali pra salvar ele, e tipo, ele serviria como sacrifício pro Ray ficar curado da esclerose múltipla. E isso fica muito claro no final. Entretanto, a gente não liga pros personagens, então é difícil a gente ficar torcendo pra algum deles sobreviver. Eu queria que todos morressem, na verdade. E isso tá muito errado, a gente deveria torcer pra eles sobreviverem. E toda a mitologia da piscina se torna tão exagerada nesse final, com aquele copo se mexendo sozinho, com aquela roldana da piscina rodando sozinha. Tudo é tão exagerado que eu não consegui levar mais nada a sério no final. Tanto que o pai da Izzy atacando ela foi o ponto alto desse desfecho. Põe a Rebeca, aquela menininha do começo do filme, aparecendo no fundo da piscina multiversal e ajudando a Eve a sair. Foi tão sem noção, ainda mais sabendo que todos foram mortos ali porque estavam sendo manipulados. E eu fiquei tipo, por que só você, minha filha, não tá com raiva? Por que todo mundo tá com raiva e você não? Qual o sentido disso? Muitas perguntas sem respostas nesse filme. E tipo, não tem nem como explicar isso, porque realmente nenhum filme traz uma explicação. Mas, o filme então acaba com o Ray se sacrificando pra salvar a família. Ele faz uma boa ação, tem até uns flashbacks ali de memórias que a gente também não ligava. Eles tentaram fazer um momento emocionante aí no final, não rolou. E quando ele vai pra baixo da água, o Elliot sai vivo dessa situação. E o Ray vai ali viver na piscina multiversal pra todos sempre. Para todos sempre! Não sei de onde veio isso. E o filme então acaba com a família enterrando a piscina do quintal pra não acontecer mais problema com essa tal piscina. E eles também não vão vender a casa, porque outra família poderia, sei lá, usar a piscina e dar mais problema. E o mais gozado nessa morte do pai é que ele acabou de se matar ali na frente da família. Mas tipo, ninguém ligou muito. Foi tipo, ah, é isso né? É isso. Eu tenho uma série na Netflix pra assistir, vamos lá assistir. Todos aceitaram na maior facilidade o pai ter morrido. Será que é por causa do seguro de vida? Pode ser. Será que ele tem um bom seguro de vida? Será que ser morto por uma piscina assassina é considerado elegível pro seguro de vida? Boa pergunta. Mas enfim, essa pataquada de filme tinha uma cara que seria bem pior. Eu tava esperando algo bem pior. Então eu assisti com a expectativa bem lá embaixo. E não desgostei. Mas também não gostei. Tá no meio termo. E é isso. Me contem se vocês gostaram, não gostaram. O que vocês acharam? Concorda ou discorda de mim? Coloca tudo lá nos comentários. Se a gente até esse momento do vídeo, coloca uma ondinha nos comentários pra saber que você viu. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Deixa o like, hein? Se não deixou, se inscreve no canal. E tchau!